Música Oi gente linda, estamos indo para o zombie walk Todo mundo a caráter, zumbi dirigindo, a mole Eu estou de zumbi gostosa, detonei a minha saída de praia Que ela já estava velha, quem me acompanha lá no blog já cansou de ver essa saída de praia Vários verões já, então como ela já está bem amarelada, bem acinzentada, bem tom de morto E a caminhada é na praia, lá atrás dos meninos Dandam, está de Jason, Cecelo de zumbi, Dereck de zumbi Daqui a pouquinho a gente chega lá em Copacabana Estou doida para chegar, vai ser a primeira vez que eu vou E eu acho que vai ser muito animado Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, ok? Já chegamos, ó, meus zumbis lindos ali atrás Pode falar, ninguém nunca viu zumbi Muito zumbi gato Ah, olha quem está aqui comigo A Ju, no seu estado normal, pode isso Não estou zumbizada hoje Não está zumbizada, mas ela preparou um zumbi, ó Ah, vou ver um velho de pertinho Vira o rosto para o meu rosto Tu mostra maquiagem Epa Eu não sei que fez junto Ah, vê se eu não vi mesmo Ô mãe 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 Ah, pediram para tirar foto com o meu filhote Maquiagem da Ju fazendo sucesso Dá um oi, Ju Oi A Ju no ano que vem vem maquiar geral, né Ju? É, vou me maquiar, vou me andar de zumbi não Ó, aqui atrás tem um casal de zumbi Eles estão comendo Desaradas Dereck se arrastando Ó, olha o casal Eca Ai, ele come, ele faz barulho, amor Ah, não é o trabalho Tchau Tá vendo? O que é isso? Podia fazer um barulho de zumbi agora, né? Os zumbis vão pra água, vão mergulhar, né? Os meus zumbis, ó. Maridão. Meu Jason. Bezinho zumbi. Derek. Agora eles vão todos mergulhar. E a mamãezica zumbi vai ficar esperando aqui. Olha quem eu encontrei aqui. Ah, meu amado. Agora a gente tá indo embora. A minha maquiagem tá quase impecável. Mas os meus zumbis, ó. Surfistas, eles já estão quase sem nada, né? Porque eles foram mergulhar. E eu amei. Minha primeira vez na zumbi walk. Encontrei a Ju. E eu amei. Ano que vem a Ju vai me maquiar. Porque assim, ela chegou aqui cedo. Fez o maior sucesso. Todo mundo queria que ela maquiasse, porque ela tava maquiando o amigo, né? E acabou que a Ju mesmo foi sem maquiagem nenhuma. Então, no ano que vem, a gente vem cedo. A gente vai se maquiar aqui. E aí, a gente vai arrasar na maquiagem. Que pô, o pessoal vem assim, caprichado mesmo. Tem cada zumbi que, uau! Você pensa assim, uau! Caraca, perderam tempo fazendo realmente a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Acompanha aí o restante do Vedwick, ok? Um beijo, gente. Tchau!